Abertura 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 O que é isso? O aliado foi armado Você eliminou um inimigo Isso vai ser divertido Vamos, 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 vamos Onde é atrás de você? Vamos, 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 vamos O aliado foi eliminado Killing Spree Pre-Otravisado Você eliminou um inimigo O inimigo foi eliminado Você é a pirata, Adrien O inimigo foi eliminado Isso vai ser divertido O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Tchau 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 O invocador saiu do jogo Vitória